Bom, nós estamos aqui no Fórum do Desembargador Otávio Fortes do Rego, no município de Porto, e vamos conversar agora com o segurança aqui do todo, ele tem uma vasta experiência na área, e nos seus anos de trabalho ele já se deparou com várias situações, dentre as quais algumas bastante inusitadas, inclusive as sobrações, não é isso mesmo, doutor? Isso mesmo, inclusive eu tenho fatos reais a relatar, né? Eu estou começando pela sua apresentação, né? Autoapresentação, pelo seu nome e tal, pode ficar lá. Então, eu sou vigilante, né? Segurança, né? Segurança, e meu nome é Lio Berlando Barino, conhecido popularmente como doutorzinho, né? E eu tenho fatos reais a relatar, que realmente aconteceu comigo, em um prédio da Avenida Frei Serafim da nossa querida capital, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, um dia de quinta-feira, quando eu adentrei ao prédio, e fui, peguei o elevador para ir até o quinto andar. No segundo andar, uma pessoa solicitou, né? Que ia entrar também, e essa pessoa entrou, era um senhor de mais ou menos 65, 60 anos, de baixa estrutura, muito educado, muito simpático. Bom dia! E esse cidadão entrou e começamos a ter um diálogo, né? E tal, ele vinha com a marmitinha dele, eu acredito que seria o almoço, para almoçar ao meio-dia, e fomos até o quinto andar. Por sinal, muito legal e tal, e a pergunta que eu falei para ele, além das nossas conversas, foi, eu falei assim, você é novo no prédio? Eu falei, não, não, eu já trabalhei aqui, já sou conhecido e estou de volta. Eu falei, beleza, então, dei tchau para ele e tal. Aí ele falou assim, ó, meu, até mais, enfim. Aí fui conversar com uma pessoa do prédio, e falei a estrutura da pessoa, que tinha conhecido alguém, que era gente boa, por sinal, uma pessoa de bem e tal. Aí ele falou assim, mas vem cá, não me fala mais dessa pessoa. Fui, falei, relatei de novo e tal. Ele falou assim, mano do céu, essa pessoa já trabalhou aqui, já está com mais de 5 anos que ele faleceu. Fatos reais, entendeu? Quer dizer que você subiu... Com a pessoa, conversei com a pessoa, e depois que ele, após ele sair lá, ele desceu no quinto andar, e eu fui para o outro andar de cima, e falei para uma pessoa que tinha conhecido, uma pessoa que voltou a trabalhar no prédio, mas que já tinha uma vasta experiência lá no prédio, já tinha conhecimento e tal. E aí eu falei toda a conversa para uma pessoa que é funcionária do prédio. Aí ele falou assim, mano do céu, essa pessoa que você está falando já morreu há mais de 5 anos, mas que realmente era funcionário daqui. Mas essa foi a sua única experiência, doutor? Com isso aí sim. Com esse tipo de situação. É, entendeu? Mas aqui também, nesse prédio, eu já vi algumas almas também, já. Você já viu? Já, já vi, já. E como é que você vê? Você vê ou ouve barulho? Outros, eu acho que eu tenho, assim, aquele dom de ver esse êxodo, entendeu? Porto a bar, que você vai lá e não vê nada, já vi pessoas bater palma aqui, não tem nada, então eu acredito que aqui tem almas. São casas antigas, né? São casas antigas que... Muita gente já morou, gerações diversas já passaram. E diz a lenda que, geralmente, quando morre alguém que trabalhou naquele determinado local e tal, que nunca deixa de aparecer, né? Após a morte, ele aparece. Inclusive, aqui eu já vi, como eu já falei, bate palma nas portas, e um vento que não faz sentido, você vai lá e não vê nada que... Tem gente que não acredita, né, doutor? Isso, eu particularmente acredito porque eu fui vítima disso, entendeu? Não é vítima, né? Você já teve a oportunidade de se deparar. Com a situação, é verdade. Agora, para essas pessoas que não acreditam, o que é que você tem a dizer? Então, fica até difícil de falar para essas pessoas que não acreditam, porque geralmente ela não vai acreditar, né? Mas... Até... Até quando ela se deparar também, né? Até quando se deparar com uma situação que eu me deparei, né? É verdade, doutor. Então, esses são os relatos, meu amigo. É isso aí, doutor. Quem não acredita, pode acreditar que eu fui... Doutor, manda um abraço aí para o pessoal do nosso canal. Um abraço do canal, tá? Sempre esteja aqui. E faça a sua inscrição. É, faça a sua inscrição, faça o seu comentário. Qualquer coisa, estamos aqui para responder aí os fatos relatados pela minha pessoa. Forte abraço. Valeu, doutor. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Tchau. Tchau.